E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman Este é o curso de guitarra online Vou te dar um link bem bacana, bem facinho Mas eu vou te explicar como é que tu pode aplicá-lo É o seguinte, se inscreve no canal Porque se tu não te inscrever no canal, teu nariz vai cair É isso mesmo E outra coisa que tu vai perder a tua mão Se tu não fizeres o curso de guitarra online Porque tu vai perder literalmente a tua mão Ficando louco por aí Sem ter orientação Então vai aqui no curso de guitarra online O link tá aqui na descrição Curso de guitarra online.net e vem logo Para de perder tempo, rapaz Fica aí perdendo tempo, chorando Ah, eu não consigo fazer o sol Então vai pro curso de guitarra online que tu vai conseguir Então vamos lá É o seguinte, tem um esqueminha muito bacana Fácil pra caramba Que é o seguinte Usando essa maneira aqui de pensar Que a gente pode pegar Meio que do caundry ou meio que do blues Que é isso aqui Esse somzinho aqui Olha que legal Simplinho, né Vamos fazer aqui Vamos fazer pro dó Ó, então aqui ó Olha que bonito Não é legal? Simples E resolve a parada E isso que pode ingreditar no teu improviso Por quê? Aí tu tá direto naquela pentatônica Aí, agora se já começa aqui ó Olha que legal Olha que bacana Simples Eu tô pensando exatamente Em notas que fazem parte desse acorde de dó E da pentatônica de dó Então eu faço Sol Lá 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 Tranquilo? Bem facinho de usar E isso tu pode pensar também Numa progressão bacana também ó Olha só Aqui ó Ó Começando aqui ó Olha lá Vai pro Fá Sol E volta pro Bênó Olha que legal Então fica aí a ideia E espero que gostem E tá rolando aqui mais ainda Alunos me chamando Aqui no WhatsApp Então fica aí a dica De um link bem bacana Espero que vocês gostem Um abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL